Olá pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Já falou com Deus hoje? Agradeceu por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer na sua vida? Então está bom. Hoje eu vim passar para vocês uma dica maravilhosa, natural, onde você vai eliminar todas as rugas e linhas de expressão do rosto, pescoço, das mãos. O que nós vamos utilizar? Apenas um ovo inteiro, óleo de coco extra virgem e óleo de babosa. Nós vamos colocar um ovo dentro de uma vasilhinha, como eu fiz aqui, uma colherinha da babosa, uma colherinha do óleo de coco. Você vai bater tudo e ele vai ficar assim, pastoso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos com o rosto bem limpo, você vai passar na pele, esperar secar e depois é só lavar. Você vai repetir isso três vezes na semana e você vai ver as rugas do seu rosto, pescoço, mãos, sumir naturalmente. Gente, isso você já nota na primeira aplicação. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e aí nos comentários para ver o que você achou, tá bom? Então vamos lá. O ovo, ele contém minerais, ferro, zinco, cálcio, potássio, ele é anti-inflamatório, ele é antifúngico, ele tem uma vida dentro de outra vida. E o óleo de coco, ele é anti-inflamatório, ele contém minerais muito importantes para a nossa pele, para o nosso organismo. Ele uniformiza a nossa pele, assim como o óleo da babosa também. A babosa, ela é anti-inflamatória, elimina todas as manchas do seu rosto, principalmente aquelas manchas de espinhas, né? E se você tem aquelas manchinhas pretas, né? Que você, às vezes, aperta a espinha e fica, ela vai sumindo, né? Então, não esquecendo que o ovo, ele é um dos nutrientes mais completos já existente depois do leite materno. Então, vamos aguardar a secagem aqui para mostrar para vocês. Que maravilha! Você vai eliminar suas rugas sem precisar gastar muito. Tânia, mas eu não tenho óleo de coco nem azeite. Usa o ovo com o óleo de girassol, também completíssimo, tá bom? Então, vamos aguardar. Não poderia esquecer de dizer para vocês que o ovo, ele contém iodo, cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, D e todas do complexo B. Contém fósforo, silênio, ele contém colágeno natural e estimula também o colágeno da sua pele. Ele contém cobre, cálcio, manganês, sódio, potássio e mais de 20 aminoácidos. Olha só! Agora eu vou lavar e depois... É só mostrar o resultado. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau!